ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. O Instituto de Educação Física recebe mais de 50 denúncias sobre irregularidades nas academias. Susto em Parintins, alegoria do caprichoso pega fogo na concentração. E ainda, a movimentação aqui no aeroporto de Manaus por conta do Festival dos Bois e como foi a passagem de som do boi azul e branco no bumbódromo. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. Um sargento da Polícia Militar foi assassinado depois de reagir a um assalto na Cidade Nova, zona norte da capital. A vítima foi atingida com um tiro nas costas na frente da namorada. No velório do policial militar, muitas lembranças, familiares e amigos inconformados. A Iube era um menino bom, era um menino prestativo, era um menino muito amoroso, tem entendido muito família. A Iube Carlos França de Araújo tinha 39 anos. Era policial militar há quase 20. Ele deixou um filho. Apesar de ser a profissão dele, mas é uma perda muito grande, porque a família sente a falta. O crime foi na principal avenida da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, em frente a um shopping center. A Iube passeava com a namorada. De acordo com testemunhas, a vítima estava em uma das barracas de comida, quando quatro criminosos anunciaram o assalto. Ele tentou reagir, inclusive chegou a entrar em luta corporal com um dos suspeitos, que pegou a arma do PM e atirou contra ele. Ferido, o militar lutou pela vida. Se arrastou alguns metros pela calçada em busca de ajuda, perto do serviço de pronto atendimento Danilo Correia. Ele não resistiu ao ferimento. Os criminosos levaram a arma do sargento. Dois deles fugiram a pé e o restante da quadrilha roubou a motocicleta de um homem que passava pela avenida Noel Núteos. A Rocam prendeu um dos suspeitos no bairro Riacho Doce. Nós fizemos a abordagem policial e fotografamos vários indivíduos, juntamente com ele também, e mandamos lá para as vítimas que estavam lá no Danilo Correia também, que foi uma outra pessoa baleada, e elas reconheceram um deles. Moisés Mendonça Lima, de 19 anos, já havia sido preso pelo mesmo crime no início desse mês. Nesse dia, ele apontou um revólver calibre 38 na direção da vítima e subtraiu o carro da vítima. Foi apresentado aqui pela equipe da 27ª SICOM, não só o Felipe, como também o Moisés. Os militares também conseguiram identificar os outros envolvidos no crime. Informou que foi o Carlos Alexandre, vulgo Xande, ele que tinha sido o autor do disparo contra o sargento. Ainda durante a noite, após a morte do sargento, uma operação foi montada pela PM para prender os outros envolvidos no assassinato. O resultado foi a prisão deste casal por tráfico de drogas. A mulher chama-se Priscila Lopes Barreto e tem 24 anos, irmã de Alexandre Lopes Barreto, o autor do disparo que matou policial, de acordo com Moisés, integrante da quadrilha preso. Eles estavam portando substância lá e a gente fez a indenção do mesmo e conduziu até aqui ao DIP. A polícia procura pelos demais criminosos. Moisés foi indiciado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Enquanto isso, a família desesperada pede. Que eles pagassem o que ele fez, porque meu filho não merecia o que aconteceu com ele, não é? Ele não merecia. Então, eu espero que tenha justiça, que tenha punição. Em menos de 24 horas, oito pessoas foram assassinadas aqui na capital. Em um dos casos, três homens foram executados e uma mulher baleada ontem à noite no Grande Vitória, zona leste de Manaus. Eles estavam em dois pontos diferentes do bairro e caminhavam pela rua quando foram surpreendidos pelos criminosos. Primeiro, eles mataram dois homens. Em seguida, o terceiro, que estava com uma mulher. Ele morreu na hora e ela atingida de raspão. A polícia investiga a motivação do crime. A polícia prendeu suspeitos de tráfico de drogas em uma operação realizada na região de fronteira. Além do narcotráfico, crimes ambientais e pirataria foram alvos dos policiais. A operação durou dois dias. Ao todo, 13 pessoas foram presas. Entre elas, três peruanos que estavam armados. O balanço das ações foi divulgado hoje aqui em Manaus. A operação envolveu 181 militares do Estado. As abordagens foram feitas em Tabatinga, Tefé, Benjamin Constant, Atalaya do Norte e São Gabriel da Cachoeira, municípios da região de fronteira. Nós estamos tendo o apoio das forças federais. Em Tabatinga, nós temos a presença da marinha, do Exército e da Polícia Federal. E, de igual forma, também em São Gabriel da Cachoeira. O Exército está com a gente lá, apoiando em algumas ações. Em Tefé também. Então, é uma força, é uma operação conjunta. É pela fronteira que entram drogas, armas e crimes de todo tipo, como o ambiental e a pirataria, apesar do apoio das forças armadas na fiscalização. O Amazonas possui a maior área de fronteira do Brasil. São quase 3.700 quilômetros. Uma operação foi realizada hoje no maiorzinho, zona leste da capital. Um andado de prisão e quatro de buscas e apreensão foram cumpridos. A ação foi coordenada pelo 29º Distrito de Polícia. O preso é suspeito de cometer assaltos a ônibus e roubar veículos na capital. Cinco delegados e 15 policiais foram envolvidos na operação. A seguir, dupla é presa suspeita de envolvimento na morte de uma grávida no começo do ano. E mais, Conselho Regional de Educação Física fiscaliza academias na capital e encontra irregularidades. É já, já! Anecá Há! As Marлам e A na semana! Anecá Há! Anecá Há! Anecá Há! Anecá Há! Anecá Há! Bőjeol, P Brockes, Pise 76,ức Matchway-Síley, Soraya!